Vamos conhecer e conferir o primeiro Dona Branca de hoje. Dessa vez é um morador do Parque Del Rey, adivinha? Barja Grande, vamos conferir. Só reclama que não tem água em Barja Grande, mas ó. Tudo essa água aqui é do Dai. Água potável. Tanto de água aí, ó. A Rede Mestra, ela passa aqui, ó. Na Avenida do Capão, aqui próximo ao Código da Traíra. Avenida do Capão. E essa ruinha, ela passa dentro da Fetagre aqui, ó. Do Fetagre. Ali em cima tá a Fetagre. O negócio, o povo fez uma ligação clandestina aqui, ó. E fica estourado aqui. Passa bagunça. Regaça tudo da ruinha da gente passar aqui, ó.